Me trouxeram a notícia de um amigo que eu amo, que já não aguentava mais Pois sua alma estava enferma, e pediram que eu fosse, a Betânia lhe ajudava Quando eu cheguei naquela aldeia, tinham muitos me falando que era tarde de mar Já faziam quatro dias que a morte ocupou o lugar da sua fé Mas Jesus chorou por você E diz assim Tira, tira essa pedra Sai, sai agora para fora Eu vim ressuscitar a tua alegria Eu vim ressuscitar a tua fé Quando eu cheguei naquela aldeia, tinham muitos me falando que era tarde de mar Hoje já faziam quatro dias que a morte ocupou o lugar da sua fé Mas Jesus chorou por você E diz assim Tira, tira essa pedra Sai, sai agora para fora Eu vim ressuscitar a tua alegria Eu vim ressuscitar a tua fé Tira, tira essa pedra Tira, tira essa pedra Tira, tira essa pedra Eu vim ressuscitar a Tua alegria Eu vim ressuscitar a Tua fé A Tua fé A Tua fé